Se tudo faz pensar Às vezes duvidar Eu nunca me esqueci de ti Fui eu quem te criei, Jacó Se a noite, a escuridão Te fizer chorar Não há por que desanimar Pra sempre eu serei teu só Te elegi com títulos de honra Te escolhi pra estar junto de mim A tua frente aplanarei montanhas Os teus caminhos abrirei Destruirás ferrolhos e batentes E assim libertarás o povo meu Conquistarás tesouros em meu nome Eu mesmo cuidarei de ti Pois sou teu grande amigo Eu sou teu Deus Se tudo faz pensar Às vezes duvidar Eu nunca me esqueci de ti Fui eu quem te criei, Jacó Se a noite, a escuridão Te fizer chorar Não há por que desanimar Pra sempre eu serei teu só Te elegi com títulos de honra Te escolhi pra estar junto de mim A tua frente aplanarei montanhas Os teus caminhos abrirei Destruirás ferrolhos e batentes E assim libertarás o povo meu Conquistarás tesouros em meu nome Eu mesmo cuidarei de ti Pois sou teu grande amigo Eu sou teu Deus